espírito imundo apareça aqui olha isso, olha isso, olha isso meu nome é Ulisses Deadline olha isso, olha isso, olha isso, olha isso cara, você é louco? olha isso, olha o jeito, olha o jeito AfeipeI Ame?! AfeipeI AfeipeI Rooaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaawas Eleireireireireiro- Emoria- Soonavel- Oiz Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural Bom pessoal, estou aqui em frente ao local E para quem curte, para quem gosta, para quem já é antigo no canal Ou para quem esteja chegando agora, certo? Este local aqui é Invocação do Mal Lugar hiper mega pancada, onde eu já passei muitas coisas aqui no local, certo? Algumas madrugadas, até mesmo durante o dia Eu já vi manifestações aqui e coisas aonde me deixaram congelado Teve uma aparição que eu vi ali, que eu sempre conto aqui para o pessoal Que é na Mauretinha, certo? Onde eu fiquei paralisado vendo aquilo na minha frente Enfim, estou aqui no local E eu espero estar entrando em comunicação com o que há aqui no lugar Certo pessoal? O vestido foi deixado ali no lugar, certo? Mais uma vez, certo? Eu pedi licença, tá? Deixei o vestido no local Eu saí e vim fazer a abertura para vocês, ok pessoal? Eu espero estar conseguindo algo para vocês Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural De arrepiar não é pessoal? É de arrepiar não é? É como eu estava falando para vocês aqui Vendo a marca aqui no meu sapato Eu passei aqui Eu deixei o vestido Uma vez pessoal Eu fiz uma abertura aqui Na frente Com o vestido E eu, se eu não me engano Não, teve uma outra Que eu fiz a abertura aqui Levei e deixei em cima do sofá Ele sumiu ali Na gravação O vestido azul, certo? E uma vez eu estava fazendo aqui Esse vestido foi arrancado do meu ombro E ele foi em direção para lá Foi impressionante E sumiu ali, certo? Então o que acontece pessoal? Dessa vez eu deixei o vestido Da última vez eu deixei o vestido Ele não estava lá no local Dessa vez Eu acredito que esse vestido já não está mais aí Porque eu senti uma energia muito forte no corpo Eu acredito que a gente vai conseguir algo forte para vocês aí Vocês podem ter certeza Estou indo com a lanterna forte aqui mesmo Está reluzindo, né pessoal? Eu peço licença aqui do local Aqui foi onde eu vi a entidade Aqui nesse cantinho aqui Certo? Esse mato abriu Ok? Ai cara, não é fácil Eu vou estar fazendo o seguinte pessoal Eu vou estar invertendo aqui Eu ligando a lanterna de testa agora Vou inverter aqui Essa outra lanterna Para que não fique reluzindo Quando eu viro assim para a parte da parede Cara, que isso pode atrapalhar a gente E conseguir alguma Algo Opa, 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 opa Olha isso Olha isso, cara Dá uma olhada aqui Opa Ai minha nossa Eu peço licença aqui do local Cara, seu louco Cara, que temperatura diferenciada Minha cabeça veio doer bastante aqui agora Ai, dá uma olhada nisso Isso não é Ah, minha nossa Opa Ai minha nossa Cara do céu Você é louco? Ai Cara, olha isso Olha isso Olha isso Olha a olhada nisso Ai minha nossa Opa 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 Ai cara Cara, eu vi algo aqui Eu vi algo aqui Eu vi algo aqui Cara, eu tô inteiro arrepiado Dá uma olhada Meu braço enrugado aqui Pessoal, olha isso O jeito que tá enrugado Olha isso O jeito que meu braço tá enrugado Aqui é impressionante, não é? Ah Ah, minha nossa Cara, minha cabeça veio doer agora Opa Escuta, escuta, escuta Escuta, escuta 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 isso Ai minha nossa Eu sei que vós já saibem da minha presença aqui Se comunique comigo aqui, eu peço Ah Amém. Cara, impressionante o sentimento, olha isso aqui, olha isso, olha nossa, opa, ai, 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 ai totalmente arrepiado aqui, cara, que sentimento forte, cara, o odor aqui do lugar, cara, e o sentimento aqui desse lugar é muito forte, pessoal, a cada passo que eu dou aqui, parece que apareça aqui pra mim, eu peço, o meu nome é Ulisses Deadline, tá querendo me impressionar, pessoal, tá querendo me impressionar, vocês podem ter certeza que eu tô querendo me impressionar. Cara, que lugar um escuro, opa, escuta, 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 escuta isso, escuta isso, Opa, eu vi algo aqui, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi como se fosse uma sombra aqui, pessoal, eu vi como se fosse uma sombra aqui, ó, ainda existe vestígios de velas aqui no local, da última filmagem, eu sei que voz tá me ouvindo, você tá procurando me impressionar, escuta, estralou pra cá, estralou pra cá, opa, escuta, escuta, estralou de novo, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, o jeito tá estralando aqui, cara, tá estralando bastante aqui, ó, qual a ligação tua com o local? Por que dessa permanência aqui no local? Opa, escuta isso, escuta estralando pra cá, pessoal, e olha isso, impressionante ou não é? Opa, escuta, 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 escuta isso, olha isso, cara, olha isso. Minha cabeça tá doendo pra vocês terem uma ideia. Diga algo para que eu possa entender você. Olha isso Escuta Cara, isso me confunde Eu não sei se está no pelhado desse lugar aqui Ah, não Vocês estão escutando isso, pessoal? Vocês estão escutando isso? Apareça aqui pra mim, eu peço Se comunique nesse momento Apareça aqui, eu peço O que existe aqui nesse lugar Se comunique comigo Meu nome é Ulisses Deadline Música Escuta isso Eu sei que está próximo aqui Cara, está doendo demais As minhas costas É impressionante Olha aí, o seu vestido não está mais aqui Cara, você é louco Olha aqui Olha aqui Oh, não Cara Eu nem sei como é que isso aqui abriu Cara Cara, vocês escutaram aqui? Exatamente aqui Cara, estava atrás de mim Eu não acredito Cara, estava aqui atrás de mim Cara, olha aqui Enrugando o couro Cara, você é louco É impressionante ou não é? Cara, você é louco Cara, olha aqui A CIDADE NO BRASIL Está próximo aqui, pessoal! Olha isso aqui! Olha isso, cara! Você é louco? Opa, 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 opa! A CIDADE NO BRASIL Cara do céu Estão um pouco zonzo aqui, pessoal Eu sei que o lugar aqui é forte Mas o cheiro está bem forte aqui agora Um sentimento de algo aqui próximo, nesse momento E eu sei que vós está me ouvindo Então apareça aqui pra mim Mostre a tua energia aqui do local Existe algo aqui Que eu possa fazer Para que venha se aproximar de mim nesse momento Visivelmente Escuta 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 isso Caramba Do céu Não dá uma olhada nisso, pessoal Minha moça Cara, estou um pouco zoninho, cara Eu vou um vidro aqui no meu olho, pessoal Cara, eu vou um vidro aqui no meu olho, cara Minha moça, cara Cara, estou um pouco zoninho, cara Eu vou um vidro aqui no meu olho, pessoal Cara, eu vou um vidro aqui no meu olho, cara Cara, olha isso, cara E olha o jeito que me arrepiou, cara Cara do céu Olha aqui, olha o tanto de vidro aqui em cima Olha aqui, olha aqui, olha isso, cara Olha o tanto de vidro que voa aqui, pessoal Cara, voa caco de vidro aqui no meu olho, cara Tá doendo bastante Tá doendo bastante, cara Eu vou estar sofreada Espírito imuno, apareça aqui! O que é isso? Meu nome é Ulisses Deadline! Ulisses, Ulisses, Ulisses! Veja! Ulisses! Ulisses, Ulisses! Ulisses! Regi! 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 Ah, isso é louco! Opa! Ai, cara! Ah, cara! Tá dando nos olhos, tá? Tá dando bastante, pessoal! Ah! Coisa! Ah! Ah! Apareça, demônio! Ah! Espírito imundo! Ah! 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 Ai, cara! Tira horrível, pessoal! Ah! 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 Olha isso! Olha isso! Opa! Escuta isso! Escuta isso! Escuta! Escuta! Ah! 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 Sejam, sejam, alas-salam, 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 alas-salam. Opa, cara, eu senti algo aqui, ó. Estou acendendo de liga da antena de testa agora, pessoal. Ai, minha nossa. Escuta, estralando, se comunica, escuta isso. Parece que eu escutei algo falando algo, pessoal. Ai! Caramba, isso aí. Olha, nossa, olha isso, pessoal. Olha isso. Olha isso. Olha, 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 olha. Caramba, olha, isso é o psíquico, cara. Cara do céu, cê é louco! Calma aqui no cabrinho! Cara do céu, cê é louco! 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 cor matar a Rutu castível E... 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 Certo, pouco! É isso, tá feito Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural Minha cabeça tá doido pra caramba Minha cabeça tá doido Minha cabeça tá doido Minha cabeça tá doido Minha cabeça tá doido Palavras ditas Marcão no coração Com um olhar fixo de amor A história realiza Minha cabeça tá doido 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 Legenda Adriana Zanotto